Pai, chega aqui. Chega aqui no Ombrinho do Pai que hoje a gente vai ter uma conversinha, mano. Hoje eu tô aqui pro segundo episódio da nossa série que eu carinhosamente apelidei de Hard Fruits. Basicamente é uma série hardcore aqui no Blox Fruit. Fala, não me diga! Você ainda não conhece, eu vou te explicar um pouquinho de como funciona essa série aqui, tá bom? Basicamente eu crio uma conta totalmente do zero e eu tenho algumas regras, alguns objetivos. Eu tenho que zerar sempre o Blox Fruit da maneira mais difícil de todas. E mano, basicamente não tem como a gente, tipo assim, falar o que é mais difícil, o que não é, o que deixa de ser, o que vai ser. Então isso existem algumas empecilhos, algumas coisas onde eu não posso tirar a Logia, que é a fruta que faz com que a gente não tome dano. E basicamente eu tô proibido de poder usar uma fruta Logia, então eu não posso utilizar de nada disso. E além do mais importante, o meu objetivo é pegar o level máximo o mais rápido possível. Então não tem essa de tipo assim, ai, você não pode morrer. É, porque mano, seria, em tese, seria fácil e difícil ao mesmo tempo, porque eu pegaria uma Logia e mano, não morreria, tá ligado? Ficaria o pano até eu ficar fortão, ficar zicão, então tipo assim, né, não vale a pena. Eu vi que teve muita gente que falou que tipo, pra mim derrotar boss com send de energia e tal, e isso e aquilo, mas a gente pode até tentar. Mas mano, meu objetivo agora é zerar, né, o Blox Fruit desta maneira. Então, deixa eu já pegar a missão aqui nos mamacos. Não, na verdade eu vou pegar a outra lá, que é mais fácil. Vamos pegar aqui do Gorila, que daí eu pegando o level 30, eu já vou lá pra ilha do Bug e fica tudo certo. Mas mano, o último vídeo aí, né, o último vídeo, o primeiro, serviu pra algumas coisas. Muita gente, vocês falaram que não podia chopp, porque a espadachim não conseguia tocar nela, um negócio assim. Não, não sei porquê, mas parece que tá tudo, tudo travadinho, velho. Mano, como é que eu sei que eu tô acertando? Aí é triste, velho. Poxa, eu não sei porquê tá assim não, mano. Na boa? Nossa senhora, tá tudo é... É doido, velho. Tomei um hit ali do nada. Ai! Nossa senhora, mano, eu queria entender porquê tá assim. Servidor do Blox Fruit. Ai, faleci. Nossa senhora, mano, eu queria entender o que tá rolando aqui, velho. Alguém consegue me explicar? Bom, mas muitos de vocês falaram também, João, pode usar os códigos, os códigos não tem problema. Mas, mano, isso daí também já é... Tipo, eu quero deixar mais hardcore possível, né? Eu quero deixar, tipo assim, o mais difícil possível. E eu vi que muitos de vocês falaram pra que eu não comesse nenhuma fruta. Até porque vocês falaram que não compensaria, e de fato, talvez seja um pensamento certo. Então meio que vocês me proibiram de comer uma fruta agora. Porque vocês falaram, mano, o intuito de você pegar uma fruta agora é pelo fato dela ser Logia. E ela sendo Logia, ela vai te ajudar, tipo, muito agora no começo, porque é o objetivo dela. Eu não tomar dano. Então, tipo assim, vocês me disseram e me alertaram falando, João, não tem porquê você pegar uma fruta, sendo que, tipo assim, a gente pega Logia porque Logia é... E vocês falaram que as Paralessia, a Zoan e tal, agora no começo elas são bem difíceis de a gente pegar a maestria. Então, isso é algo que pode vir atrapalhar. Porque a gente vai querer pegar maestria, não vai conseguir. Eu ainda tô meio que na dúvida se eu vou tentar pegar ou não, né? A fruta. Eu não sei porque, de fato, a gente pegar a maestria na fruta agora vai ser difícil e talvez seja melhor a gente focar apenas em uma coisa e depois a gente tenta pegar a fruta, sei lá, mano. Tem como a gente ir partir por uma estratégia um quanto diferente, que eu acho que eu não vou revelar agora. Até certo ponto, mano, vamos dizer por assim, eu estou proibido de usar fruta, né, mano? Vamos se dizer por assim, mas eu acredito que isso logo, logo vai se passar. Eu não vou ter problema com isso, então, né? Tô esperançoso. Mais pro futuro eu explico isso melhor pra vocês, porque a ideia que eu tô tendo aqui é diferente. Mano, eu nunca vi ninguém fazendo isso. Eu acho que talvez pode dar muito certo ou muito errado, né? Vamos ver como é que vai ser as coisas. Meu amigo, eu queria entender porque tá desse jeito. É isso aqui, velho. O negócio já é difícil, ainda tá assim. Nossa, olha isso, família. Meu Deus, mano. Meu Jesus Cristinho. Não, é tudo uma conspiração hoje pra poder fazer dar errado. Aí, ó, pelo menos eu upi mais um cardinho, mais um pouquinho. Nossa, eu não consigo nem colocar os pontos aqui. Meu pai amado. Eu vou ver de, pelo menos, setar um spawn aqui, né, mano? Meu spawn ainda tá setado lá na primeira ilha. Porque eu posso, literalmente, a qualquer momento morrer, acontecer alguma coisa comigo, e eu não quero que isso aconteça. Então, pelo menos o spawn point aqui, eu já tenho certeza que tá salvo. Meu Deus do céu, mano. Eu acho que o servidor do Roblox decidiu dar uma trollada, velho, porque não é possível, mano. Não é possível. Isso aqui não é coisa de Jesus, não, mano. Nossa, só porque eu achei que hoje a gente ia conseguir ter um destino diferenciado, mas isso não vai atrapalhar o nosso foco, mano. Isso não vai fazer com que a gente desista, não. Por enquanto, rapaziada, não vai ter muito que eu possa fazer, não, mano. O negócio vai ter que ser upando mesmo, porque, tipo assim, eu não vou o pain off, porque pode ser que, tipo assim, muita gente duvide, fala, ah, duvido que o Pô fez outra coisa, fez isso, fez aquilo. Então, tipo assim, mano, vocês vão... Nossa, mandei o bichão longe, velho. Nossa, velho. Ô, tá muito Johnny isso aqui, mano. Tá muito, muito doido, velho. Por que tá assim? Eu não sei, mano. Por que que tá, velho? Eu não sei. Então, tipo assim, pras pessoas que estavam torcendo pra que eu pegasse fruta agora, infelizmente, vocês vão ter que esperar um pouquinho, mano, porque a fruta não vai rolar, velho. Nossa senhora, mano. Ô, quase morro, mano. Eu vou só, tipo, no achismo, tá ligado? Não tem muito o que eu fazer. Eu tenho que ficar, né, desse jeito, né, mano? Eu precisava tocar de roupinha, né, velho? Eu tinha feito essa pergunta no outro vídeo. Eu não sei se muita... Na verdade, ninguém acabou respondendo, né? Mas se vocês quiserem que eu troco, aqui, coloca um roupinhozinho e faça aquela alteradinha, mano, comenta aí embaixo que a gente pode, né? Só dali, só vrauli. E, bom, só tei, tei, tei. É, mano, tô conseguindo passar o negócio até, tipo, numa... Não, 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 não. Aí eu tô lascado. Não manda o bicho longe. Ai, velho, daqui a pouco eu me acostumo. Olha, eu bato, sai, depois que eu... Não é possível. Alguma coisa tá muito errada, velho. Nossa senhora. Tá. Já derrotei. Tá faltando só mais um pra eu poder pegar um pouquinho mais de level. Mas, mano, essa situação aqui tá... Tá doidas, hein, mano? Tá... Tá... Tá tchones, velho. Nossa, mas aí, olha, o bicho tava lá, eu... Acho que ele foi derrotado, mano. Foi... Foi de vala, velho. Deixa eu aumentar um pouco mais a minha defesa aqui pra ter um pouquinho mais de coisa. E, velho, agora que eu tô pensando, né, nem pra gente ter sorte de, tipo assim, começar com alguma raça, não, mano. A gente começou, tipo, humanos ao mesmo. Coisa triste, velho. Coisa triste. Mas, velho, eu queria fazer com que o negócio... Eu queria fazer com que o negócio aqui fosse... Fosse pelo menos mais lisinho, velho. Bom, acho que agora, finalmente, o Roblox decidiu, né, fazer com que as coisas funcionassem, mano. Parece que eu tô jogando até outro jogo. E hoje, pelo menos, o meu objetivo é chegar na Ilha do Bug, mano. Infelizmente, eu já tava até pensando aqui e, de fato, vai ter momentos que eu não vou conseguir gravar, até porque, mano, se eu gravar tudo, a gente vai ter que ficar, tipo assim, fazendo vídeos de anos, né, velho? Porque, tipo assim, né, mano? Não dá pra se gravar tudo. Mas acho que, ó, derrotando os gorilas dessa vez, já fica mais sussu, mano. Já fica mais de boa. O negócio é eu juntar uma energia aqui, ó. E aí, agora sim, mano. Agora sim, até outro jogo, velho. Meu amigo. Vamos lá e... Pou! Vem, vem. Toma. Ainda... Ih, não terminei de matar, não. Não vai morrer. Olé! Vamos lá. Bom, só dar um hitão, uma atacada. Vamos. Já upei mais um levelzinho, mano. Vou colocar mais um pouquinho aqui na defesa pra dar mais uma tchutchadinha. E, mano, eu acho que, tipo assim, acho que, de fato, nessa questão da fruta, vocês estão corretos, mano. Tipo, eu não vou conseguir pegar fruta. Na verdade, conseguir, eu até consigo. É até... Mano, tipo assim, seria algo a mais caso eu fosse usar... Tipo, porque, pô, eu fico correndo, fico usando as habilidades e tal. Mas uma coisa, tipo assim, é certo. Eu, pelo menos, posso focar em outras coisas. Tipo, eu não preciso focar em upar, tipo, fruta, tá ligado? Eu posso upar e focar em upar corpo a corpo. Posso focar em upar defesa. Eu posso, tipo, focar em upar outras coisas, além de upar fruta. Porque, mano, upar fruta, além da gente ter que pegar mais treco a fruta pra poder liberar os ataques, que, tipo, é muito difícil, a gente, tipo, não vai desenrolar, tá ligado? Eu acho que, talvez, fruta agora não seja a maior prioridade pra mim. Até por isso que, tipo, vai demorar um pouquinho pra gente pegar a fruta. Não quer dizer que eu não vá pegar. E sim que, tipo, ela não é uma prioridade pra gente agora, no momento. Ela tem suas dificuldades, ela tem... Ela tem os seus prós e seus contras, como qualquer coisa que a gente for fazer. Mas eu acho que tem outras prioridades. Até porque, mano, pegar uma fruta é caro. E como a gente já viu, não sabe se vai fazer tanta diferença. Tem uma fruta que eu até concordo com vocês, que ela vai ser uma fruta que pode agregar bastante e pode fazer os negócios com a diferença. Que é, no caso, a Buda, mano. A Buda é uma fruta que aumenta muito a nossa vida. Praticamente ela duplica. Eu não sei se exatamente ela duplica. Mas é uma fruta que pode agregar bastante coisa pra gente. E fazer com que isso se torne mais fácil. Até porque, mano, com ela a gente, entre aspas, não vai morrer muito fácil. E também ela tem a questão, tipo, ela consegue bater de um pouquinho mais longe. Então ela consegue ter uma pequena distância dos NPCs. Mas isso daí, né, não sei se, tipo, deixaria imune. Eu acho que imune, imune, imune não vai deixar, né? Mas já é uma grande ajuda. Até porque, gente, se a gente conseguir ter um alcance melhor, a gente consegue derrotar boss mais fácil. A gente consegue fazer as coisas tudo bem mais fácil. E, ó, esse daqui provavelmente vai ser os últimos mamacos que eu vou derrotar. Eu só vou dar mais um tackle rápido e depois eu vou usar o quebra-terra. E daí vai levar tudo. Pronto, level 30. Bom demais, mano. Agora eu posso ir pra ilha do Buggy, velho. E, tipo assim, eu assisti um pouco de One Piece, mano. Eu lembro de uma frase que o Buggy falava, que ele falava a pampa. Pô, isso é muito engraçado, né, velho? Tipo, como as coisas são diferentes. E, peraí, pra onde que é a ilha que eu ainda não achei? Então, tipo assim, eu lembro dele falando Ah, isso daqui não sei o que é pampa. Ah, pampararampa. Eu acho que é ali, ó. Deixa eu tentar pegar um barco. Daí a gente vai direto pra lá. Desculpa, gente. Eu sei que vocês vão falar que é pra mim não ficar gastando dinheiro com barco, mas não dá, mano. O outro barco, ele é muito lento. Então, eu prefiro pelo menos gastar 300 e pegar esse aqui um pouquinho melhor. Agora, pelo menos eu vou pra ilha do Buggy. Mano, ele tem a Shopping, velho. Eu acho isso muito legal. Tipo, no anime, mano, as frutas parecem ser bem mais da hora, tipo, do que aqui. Tem umas frutas que, tipo, por exemplo, a Shopping, eu achava ela cocô. E, mano, no anime eu acho ela muito fera, porque, né, dá pra fazer bastante coisa. Então, tipo assim, mano, talvez o jogo não... É que tem que ter... É um jogo, tá ligado? Então, tipo assim, o jogo precisa ter coisa que é boa, coisa que é ruim, coisa... Enfim, então, tipo assim, tem que ser um jogo. Então, precisa dessa igualdade. Ó, mano, eu vou tentar derrotar os bichando aqui, ó. Ó, já são mais dificinho, mano. Pelo menos já passei mais uma ilhota. Vamos ver... Sai, seus piratas. Isso aqui é pirata? O que é isso? É pirata. Desde que eu não sou um pirata, então eu vou achar mais de pirata. Nossa, tô com mó saudade de um hack da visão, hein, mano. Nossa, o hack da visão é bom, hein. Nossa, a melhor aquisição, velho. Nossa, vai demorar toda vez assim pra poder aparecer? Pior que nem vale a pena eu ficar indo caçar outros, velho. Pelo menos eu vou ganhar bastante XP fazendo essa missão assim, eu espero. E, velho, tô vendo que essa caminhada vai ser longa, hein, mano. No? Bom, mas bota fé, velho. Bota fé que eu consigo. Eu não acho que é um desafio impossível. Eu acho que, tipo assim, tem suas explicações, tem seu fundamento, mas não é uma loucura completa, não. Vai ser bem difícil. Mas não é uma loucura incompleta, eu acho. Se é que eu posso falar assim. Mas esses bichos aqui tão... Ó. Vamos, dale. Toma. Tackle. Tackle. Sai, meu filho. Toma. Vamos lá. E o P2 levelzinho, mano. Coisa linda. É, já tá começando a aumentar mais um cadinho, mano. Conforme o tempo tá passando, a gente tá aumentando mais um cadinho. Pelo menos pegamos o level 32. E, mano, eu queria muito ter uma fruta, tipo, boa, tá ligado? Pra poder ajudar, mas eu não posso, não posso. Mas eu achei, pelo menos aqui, bem mais fácil do que, né? Mas a questão é que, tipo assim, eu também posso fazer um jeito pra poder derrotar mais rápido. Sei lá, fazer qualquer outra coisa. Tipo, igual eu tento fazer aqui, mano. Cara, mano, que engraçadinho. Eu sou eu. Se eu tivesse pegado uma logia, mano. Já juntado uma grana, pegado uma logia. O negócio teria sido completamente diferente, mano. Seria bem mais fácil. Coisa linda, coisa bonita. Tá aí, ó. Tô aqui girando. Prá, ó. Cara, eu queria poder sair arrebentando isso na porrada, igual na minha conta, mano. Mas eu não posso, velho. Não tem nenhum hack da observação, visão. Não tem nada, mano. Nada. Na dica de bonecas. Olha, velho. Ó, pelo menos, né? Tá enchendo o XPzinho. Conforme o tempo passa, mais XP a gente consegue. Ai, ai, mano. Não tem muito o que fazer. Basicamente, a gente tem que upar. Não tem outra saída. Não tem. Nossa, vacilei, mano. Se fosse de não morrer... Vamos, dale. Tome. Ih, já tá começando a dar faia de novo, hein? Ó, pelo menos mais um. Falta mais um. E eu já pego mais uma missãozinha. E tome. É. Coisa boa, velho. Level 34. Ó, se eu não me engano, dá pra upar mais um pouquinho. Vou upar tudo em defesa. Mas, ó, gente. É isso. Passei meu papizão aí, né? Pra vocês sobre. Mas, mano. Deu tudo certo. No final das contas. O... Upamos. E é isso que mais importa. Então, família. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. É muito importante. Vamos acompanhar essa série que tá magnífica. E é isso, família. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Vó. Tchau. E aí Tchau. 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 Tchau.